Por causa do calorão e do tempo seco, essa construtora espalhou vários bebedouros nesse prédio em obras aqui em Goiânia. Essas altas temperaturas que a gente está sofrendo em Goiânia hoje, a gente precisa manter o colaborador hidratado. Então a gente disponibiliza essa abundância de água nos pavimentos, no refeitório, para que o trabalhador tenha um fácil acesso a uma fonte de água potável. Sempre que tiver necessidade, ele não precisa se locomover durante um espaço muito grande. A umidade relativa do ar baixou a menos de 20% em Goiás. E com a seca de 71 dias, Goiás já teve quase mil queimadas, o que piora ainda mais a situação. A secura levou o Instituto Nacional de Meteorologia a emitir uma alerta de perigo. É uma dificuldade na respiração. A baixa umidade expõe as pessoas a várias situações de risco, principalmente ao fazer atividade física. Tem o que fazer, faz bem para a saúde, a gente hidrata muito com água de coco. Está tomando água, pelo menos, de hora em hora, muita água, garrafinha de água sempre, para estar hidratando, para poder estar tendo um rendimento melhor no exercício. A médica alergista, que está sempre com o mitificador ligado no consultório, alerta que o tempo seco, além de desconfortável, predispõe as pessoas a muitas doenças. Por exemplo, as rinites, sinusites, bronquites, são as doenças principais das vias aéreas. Amidalites, faringites, sinusites e, consequentemente, as pneumonia. Comunias. Comunias.